Oh, 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 tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Não, não, não. Mãe, paguei nele, não vai? Vão virar, vc não vai? Vire, vire, paguei nele, vamo lá. Não é se pode segurar tudo isso. Não é valeu, não é valeu, não. Não vai ocultar no leve. Tu ser cheio, você ser que eu falo. Tu te merecemos de mais se jorna, Vecante já! A cor, vó. Vem, vejando. O que é isso? O que é isso?